Música Fala ai meus opus mofuzinhas, aqui quem fala é o Inê Sejam bem vindos a mais um vídeo de Troca Essa série aqui onde trocamos itens de Lucky Blocks com o nosso inimigo Resumão, a gente abre um monte de Lucky Blocks e o item que vem a gente tem que dar pro nosso inimigo Pra no final a gente tirar o PVP pra descobrir quem é o melhor entre nós dois E o seguinte, hoje eu tô aqui com o Flango, falei Flango? Por que você faz essa voz? Eu não sei Flango, 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 mão bonita você vem Flango, não, não é Tá bom, mas eu acho, o que importa, eu acho, o pessoal deve achar Já pensou o pessoal tudo falar, não, não acho Enfim, Flango, funciona assim Se o Babilona que Blocks vem essa espadona aqui, muito louco, tá vendo essa espada aqui Eu tenho que dar ela pra você, entendeu? E eu dou essa, né? É, se esse item vem pra vocês, dá pra mim Aí a gente vai lá e troca os itens e tira um PVP melhor de 3 Aquele que ganha 3 vezes primeiro ganha Uau Entendeu? Quem matar o do 3 vezes primeiro ganha Então já vamos lá? Vamos lá então, no 3? No 3, eu sempre Eu te amo, Inês, sério? Por quê? Porque, sei lá, mano Posso te amar? Você é meio maluco, hein, mano Ah, e sem essa espada, né? Sem essa espada, essa espada deixa pra trás Pode esquecer essa espada Ah, meu sonho era começar com uma espada assim Não, 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 não Que mané, sonho Vamos lá então, no 3? Vai Ai 1 1 1zinho 2zinho E 3 Valendo Vamos lá Meu Deus Vou começar pelas Lucky Blocks da sorte aqui, sua Ah, eu também comecei com essas, né? Eu comecei com as da sorte Ixi 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 Minério eu pego, né? Ixi, sim, tem que pegar Pena que não vê Ixi Meu Deus do céu O céu já vem uma coisa boa, hein, rapaz Ah, não Eu juro por Deus Atuo as 4 Lucky Blocks da sorte As 4 vem a sorte Eita, que lindo Eu gosto assim As 4 vem a sorte Minérios Isso, isso Minérios É isso mesmo que eu gosto Eita, TNT Amo, amo também Amo TNT Amo, amo quando vem TNT, cara Eu adoro quando vem TNT Porque não é minha mesmo Ai É bom que vem TNT e corta Ai, não Ai, minério de diamante Não ligou Você não vai usar mesmo Você só tem o de ouro Ou não Mas eu não consigo Alguma coisa com diamante? É mesmo, né? Ai, não Nossa Ai, Jesus Ah, não Jesus Jesus, pra nós Spawn on the king Deficult zero, pronto Spawn on the king Spawn on o dragão que é meu, Inê Eu consigo subir Tô gostando, hein Com a minha azul Ah, não Spawn on o dragão aqui Que eu dei um tapa nele Ele tá me batendo Tá me batando Ah, vou, ó Tá me batendo Tá me batendo isso Enfim É, ô frango Oi Ah, eu esqueci de falar pra galera Eu acho que muita gente Que assiste esse vídeo aqui Do troca no spawn É, pode ser nova Mas galera A gente tem um trocador também no meio Por isso dos minérios, tá bom? Porque a gente troca minérios por itens no meio Entendeu? Olha Eita, ai meu ouvido Ai meu ouvido, ai meu ouvido, ai meu ouvido, ai meu ouvido É porque hoje foi o único episódio que eu esqueci de falar isso A gente tem vários episódios de troca no spawn, né? Esse aqui foi o único que eu esqueci de falar Que a gente tem um trocador no meio É porque eu sou meio retardado Às vezes eu esqueço, né? Jesus, tá tendo uma batalha de dragão aqui, moleque Olha lá, olha lá Olha lá, mano, olha lá Um dragão batalhando Nossa, velho Tem um basilisco aqui na minha vida Por enquanto isso, eu tô abrindo o lucky block Enquanto Ainda bem que não vem o picareta pro frango Nossa, frango Você falou, veio Nossa, não é isso Mobzilão Vem o mobzilão que destruiu tudo Mas não é isso É outra Não, eu já peguei os bagulhos Mas não é isso É outra coisa É, eu abri o lucky block da você Que eu tava na No momento que eu abri Eu tava no meio do Sabe assim, no meio da lava Ah E essa lucky block foi minério E a... Ah, não queimou não, né? Para Eu tô falando sério, tô falando sério Queimou Ai, foi pra fora do mapa Eu posso abrir junto Ai, travei Travei, travei, travei Voltei O quê? Eu posso abrir minhas lucky block com você? Não quero você abrir no lucky block comigo Tem muito antes aqui Não quero, só você dá difficulty zero Ah, reterrimou, parabéns Ai, gostou? Ó, vou te falar um negócio Uma notícia Ai, fala Você tem bastante minério No chão E aí, vamos pegar? Agora a má notícia Eu não tenho picadinho pra pegar É, eu te dou Você pega Não vale Que coisa, velho Ah, outra má notícia Eu tô preso No... Ah, isso é uma boa Não, assim Eu tô meio preso aqui Eu não consigo sair de onde que eu tô Pra mim é boa notícia ainda Hum... E que a gente vai tirar o PVP como? Vai fazer o quê? Vai dar mortal aqui? Vai dar meus itens via força Ah, não Via força da mente? Não vai ter como eu passar Ah, é que tipo assim Veio o Mobzilla E ele quebrou tudo aqui, frango Acabou com toda a minha parte do mapa Eu não consigo ir agora e ir pro meio Haha, eu gosto assim Eu vou ter que dar TP em você Não Por quê? Picarita de pedra não pega ouro não, né? Deixa eu ver Não, não tenta Não tenta, não Para, Inês Você tá quebrando Você tá destruindo meu ouro Não, mas você não vai ter como pegar de qualquer jeito Tá bom, não vou tentar Se pegar, você tá ferrado Não tem como pegar de pedra com ouro Nossa senhora Nossa, você é mó esperto Olha só Você abre os negócios Deixa os itens no chão Ao invés de pegar O quê? Ao invés de pegar os itens que era pra mim Você deixa tudo no chão, seu pilantra Que item? Aqui, ó Ó, mas eu peguei os melhores E essas porcaria eu deixo no chão Ó, isso daqui é porcaria? Você não tem picareta? Eu duvido que você não tem picareta Não tenho picareta Deixa eu ver Deixa eu ver tua mão Com o que você tá quebrando? Eu tô quebrando com machado Eu tô ferrado Ai, ai, viu Você tá ferrado Ó, uma pergunta Cadê o teu negócio? Ah, teu negócio pra ir pro meio Tá ali Tchau, vou pro meio Boa sorte aí Vou deixar os itens lá, viu? É que eu vim aqui só dar uma olhadinha Porque eu não consegui pro meio Pelo meu O que é? Já tô aqui também Ai, meu Deus do céu Que bonito E cada coisa, meu Ele tem, moleque Ai, né Eu acho que Vou deixar os itens aqui bonitinho Tirar essa armadura aqui E deixar aqui também Ô, você tem quase full Uma armadura aqui, velho Armadura de Experience Você tem uma armadura de Lápis Lazuli Uau Uma armadura de lápis azul Legal, hein? Eu posso spawnar no Atequim Pra me ajudar? Eita, quanto minério Pode, pode spawnar o que você quiser Pra me ajudar Quanto minério Uuuuh Quanto minério Jesus Cristo Jesus Fucking Cristo Eita 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 Ô, peraí Ih, rapaz O trocador dessa vez Não tá trocando Outros minérios por ouro não, hein Ah, você tá de sacanagem, né? Não tô Tô falando sério Não, mas peraí Vamos fazer assim A partir de agora ele vai trocar Fazer uma mágica, ó Olha só a magia frango, ó Ó, agora ele troca minérios por itens Uau Louco, né, moleque? Pra hora a gente troca minérios por mais minérios Então vamos lá Vou pegar meus minérios aqui Eita Os meus minérios Meus itens tudo Você me deu muito item, viu, cara? Muito obrigado De nada Tá lotadinho aqui Olha só que gostoso Lotadinho de item, moleque Olha o que eu tenho aqui Que você vai morrer muito pra isso Por quê? Olha aqui Olha o que tá me seguindo Você vai morrer, velho Um gato? Ah, tá Você vai morrer É uma manada de gato Pô, bacana, hein Ao contrário Eu, eu tenho muitos minérios E tenho muitos itens Não, 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 não Teus gatos estão me atrapalhando O gatinho de bosta Cadê meus itens? O que que tá acontecendo? Ah, tá Pegou essa merda Esse gato quando eu tava trocando item Ele passou em cima, mano Quase roubou meus... Olha lá, tá roubando meus ouro, velho Que isso? Volta aqui Eu perdi ouro Eu perdi ouro Aí, peguei de volta Não, não passa perto de mim Com esses gatos, não, velho Passa bem longe, na moral Ah, deixa eles aqui, tá aqui Não, não, não Bem longe, ó Tu tem que pegar pouco item, ó Por causa de você Esses gatos de bosta aí Esses gatinhos de merda Eu odiei esses gatinhos, velho Odia? Sim Ô, eu tenho muito ouro, velho Eu posso comprar tudo Aí, tem um ouro tropado Primeiro, primeiro Eu vou pegar a armadura do Mobzilla Ah, eu posso comprar também Tô dormindo aqui Calma aí Vou comprar a armadura do Mobzilla Vou comprar essa ice ball aqui Vou comprar isso aqui também Comprar uma espada Eu posso comprar tanta coisa Não sei nem o que eu vou comprar Ah, vou comprar uma armadura desse aqui também Porque deve, pode ser boa Uma armadura em reserva também é boa Comprar isso aqui Pra quando... Meu Deus, quanto passarinho Vou matar esse passarinho Tudo, olha isso Olha isso, mano O barulho do passarinho Mata isso aí, velho É só o passarinho Não é meus não É do mapa esse passarinho Passarinho de bosta Pra fazer um bom barulhão Nossa, nunca vi um passarinho Fazer um barulho na minha vida, velho Vou comprar duas armas Essa aqui Porque essa arma serve pra voar E o que mais eu vou comprar? Hum, eu já tenho bastão desse aqui Mas eu vou comprar outro Porque eu tô ostentando mesmo, né Agora eu vou me trocar Colocar meus itenzinhos Colocar o que vai ser inútil no baú Porque eu tô com um monte de item inútil na mão, né Que você me deu É legal ostentar o item que eu te dei, né É, né É da hora ostentar em cima de você os itens, né Ah, que bacana É tanto itenzinho bom Primeiro deixa eu ver o que eu vou usar Hum, vou usar meu peitoral do Mobzilla Vou usar minhas botas aqui também Vou usar também meu capacete Que agora eu tenho a armadura do Mobzilla Só pra falar pra você Ah, você tá querendo gabar? Você tem a armadura do Mobzilla também? Tenho Ah, você tem Mas eu tenho 21 ouro sobrando E você? Tenho dois Ah, que pena, né Eu tenho duas maçãs do capiroto E você? Tenho seis Do capiroto? Do capiroto eu tenho 64 Ah, tá pegando o Game Mode Só pode Eu não lembro ter dado nenhuma pra você Eu não tenho nenhuma Eu tô brincando Vamos lá então, um três Do três agora? Um, dois Quanto passarinho? Vou matar essas bostas tudo Um, dois Calma aí, calma aí Eu não tô aí Agora eu tô Como assim? Os passarinhos tão pisando ali Eu vou quebrar esse negócio aqui Passarinho pisar no meu Cadê? Eu tenho um machado aqui Vou usar esse machado pra quebrar Passarinho de bosta Quebra Vou quebrar tudo aqui Mas esse passarinho não vai pisar em bosta nenhuma Pronto, aqui Vai pisar, vai tudo aqui pro vó Eu odeio esses passarinhos, velho No três então, vai Um, dois E, ah Três, passarinho Vai Vai, vamos lá Três passarinhos É, tem um monte de passarinho Vai, vamos lá Que, seu Você não precisa dar dano em mim Você não precisa dar dano em mim Você não dá dano em mim Nenhum, não Toma, toma Ah, mesmo assim você não dá dano em mim Como assim? Ih, frango Eu acho que a armadura do Bobzilla é muito forte, hein Será, rapaz? Eu acho que é muito forte Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Tira o teu experience todo E deixa só do peitoral do Bobzilla Ah Vai, dá um tapa Nossa, ela é muito forte, velho Sabe quanto eu tirei? Sabe quanto você me deu de dano? Quantos? Dois corações Só com peitoral Só com peitoral Você ficou com dois corações? Não, você me arrancou só dois corações Então coloca a calça Tá, vou col... Não, não Vamos só com o peitoral, vamos Só com a armadura do Bobzilla? Vai ser rápido, mas... Porque eu vou te matar muito Ah, vai Vamos lá, então Pode vir, vem Vai, vem Vai pra cima Toma Já tomou lá um tapão na cabeça Toma Toma lá um tapão na cabeça Toma Logo mais um Ah, tá querendo fugir, é Tá querendo fugir, é Milão que pilantra Aqui, ó Ai Eu também manjo dos raios O mesmo poder que você tem, eu tenho, viu Eu tenho mais que você ainda Tá voando por quê? Trouxa Foi pro Void já É isso? Nossa senhora, o que tá acontecendo? Cara, virou um ninja O que você tá fazendo, velho? Você tá voando de lado pro outro Recuperar a coração, Bobão Recuperar a coração, é Olha lá, olha lá Que isso, mano O cara tá voando igual o retornado Ah, entendi como que tá voando Toma aí Ai Você acha que isso aqui arranca alguma coisa? Acho Deve arrancar Olha lá, olha lá Tá mó covarde Tá correndo, é Vem, pvp Vem, pvp Vem, pvp Vem, só que solta aqui Vem, vem Então não pode cair no Void Que eu sempre digo Tá Matei Matei, matei Morri Como assim? Deu uma travada E aí você morreu Jesus Tá correndo, tá correndo por quê? Ah, para de correr, vai Covarde Não é justo Para de correr Para de correr Que maneira é justo É assim mesmo, filhão É melhor de três já era Foi, foi uma já Uau, moleque Uau, vem, vem pro próximo Vem Ah, quer dizer que você quer se repar, então Quer dizer que se repar, então Então vem, vem pra cima agora Vem, vem, vem Eu não sou pai, eu sou Roy Você é o quê? Roy Nossa, que piada ruim O cara fez uma piada em inglês, velho Pessoal, galera Por que não sabe o quê? Roy, Roy é aquele negócio lá De fazer você fazer pão Mal bosta Você falou pá Eu falei Ah Piada merda Piada copô Piada bosta Toma, toma Nossa senhora Você me tacou bem pra cima de você, mano O combo foi certeiro Ah Vai, trouxa O cara conseguiu se matar, velho Ah não, Fran Você consegue, mano Eu usei a arma sem querer Eu pensei que era pra usar Mano, às vezes você é tão burro, mano Que nem eu consigo acreditar, velho Ai Você vai se matar de É sério? Sério, eu mesmo Você que me tacou Mano Eu te taquei? Velho, nem eu percebi eu te tacando, mano Como que é possível? Desculpa Não Não Tá, tá Ah, vai sim Já ganhei, já Só mais uma chancinha Vai lá Então vai Aí, ó Pra ver que eu sou forte, ó Pra ver que você é forte Aham Aham, vai lá Mais uma chancinha Ah, para Não começa Não começa Vem na mão Vem só na mão Vem só na mão Sem essa bosta Tenta na mão Nossa senhora É, Fran, eu acho que você é muito fraco mesmo Desculpa, mas não tem como Ó, vou voar pra você Tchau Isso Nossa, hein O cara explode tudo Uau Tchau Tô voando, moleque Olha lá, lá, lá Tô voando Tô voando pelo mapa É sério, tô voando pelo mapa Deixa eu tentar Tô voando pelo mapa Aí, acabou minha arma Ai, não, 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 não Eu tenho outra Morri É, não deu tempo É, é isso aí, né Mas enfim, galera Esse aqui foi o Trocora Spawn de hoje Pra vocês não gostaram Frango Mano, não foi justo Ó, eu me matei Vem cá Toca na minha mãozinha aqui, ó O, o, o Como pode dizer? O troféu de... Parabéns Você conseguiu se matar Aí eu te dei uma chance Você veio, meu pvp Morreu em dois tapas Parabéns Não, não foi dois tapas Foi três Nossa Quanta mudança Uau Mas enfim, galera Esse aqui foi o vídeo de troca Espero que você tenha gostado Velho, essa armadura do Mobzilla É... Mas enfim Essa armadura do Mobzilla É muito forte, né, Frango? Olha, mano Não esperava que era isso Eu também não Ela é muito forte A armadura do Mobzilla, velho Só ela já conseguiu Peitar uma espada De 30 de dano Só ela conseguiu Peitar uma espadinha De 30, mano 30, né Nem 30 É 31,25 de dano Só pra você ter uma noção De comer uma maçã de capirota Eu sei que eu não ia comer nenhuma Nossa, eu pensei que você não comeu Eu comi uma, moleque Você nem percebeu Eu comi escondido Mas enfim, galera Esse aqui foi o vídeo de troca E pra você não gostar Até o próximo vídeo Caso você tenha gostado E se eu gostei Que me ajuda muito É isso aí Abraço, falou Tchau